Vamos para a salada de quinoa? Aqui diz 50 gramas de quinoa em grão. 50 gramas é muito pouco. Nós colocamos 500 gramas de quinoa em grão, tá? Aqui tem duas cenouras médias cortadas em cubino em pequeno ou ralada em grosso. 100 gramas de vagem e manteiga cortada bem pequena, duas colheres de sopa de azeite de oliva, sal a gosto, salsinha picadinha, alho e cebola a gosto, duas colheres de sopa de água e uma xícara de água. A forma como está sendo na receita é a gente vai preparar essa quinoa como se fosse um arroz. Nós vamos refogar a cebola, o alho, depois nós vamos jogar a quinoa, depois nós vamos jogar a água. Então essa água que está aqui é irreal, tá? E depois nós vamos acrescentar a vagem, a cenoura e o tomate e a salsinha. Nós fizemos de outra forma essa salada. Nós demos uma ferventada na quinoa, tá vendo? Ela cresce, ela fica mais inchadinha, ela fica um pouquinho crocante. Essa daqui foi fervida pouco, vocês podem ver que ela tem umas bolinhas brancas. Se vocês quiserem um pouquinho mais macia, pode cozinhar um pouquinho mais. Depois ela foi escorrida e nós vamos fazer a salada como nós fizemos todas as outras saladas, ok? Então se vocês quiserem seguir essa receita, também fica bom. Se vocês fizerem como se faz o arroz e não precisar escorrer, ela fica mais saborosa no arroz. Mas a gente vai ter a cebola e o alho cozidos, tá? Então nós vamos fazer a salada misturando tudo, só que cozinhando a quinoa. Vocês podem colocar muitas outras coisas nessa salada de quinoa. O tabule, vocês lembram o tabule como é que se faz, né? As coisas que vão no tabule, às vezes coloca pepino picadinho, coloca tomate, cenourinha ralada. Você pode... Oi? Então, nós aqui não estamos fazendo com hortelã, mas se vocês quiserem colocar o hortelã, pode colocar que fica muito bom. Vamos mudar esse daqui e colocar o hortelã para não ficar salsinha em tudo? Pede para picar um pouquinho de hortelã, a gente vai misturar com a hortelã, tá bom? Vamos lá. Nós vamos misturar a quinoa, que já está cozida e fria. Ela é como se fosse qualquer arroz, como se fosse escorre. Nós aqui no Brasil, é muito engraçado isso, nós costumamos fazer o arroz fritinho, com cebola, com alho. Eu gosto de colocar só alho no arroz, cada um tem um jeito de fazer o arroz, né? Tem países que eles cozinham como se cozinha o macarrão. Joga o arroz na água, escorre e depois se impera ele. Eu fiquei abismada porque eu não conhecia isso. No Nordeste faz assim? Então, no Uruguai, onde eu morava, faziam assim. Aí, eu não sabia que eles faziam assim. Então, eu fiz o arroz um dia, né? E todo mundo ficou me olhando meio torto. Falei, o que essa mulher está fazendo com o arroz? Mas assim, cada país tem um costume diferente, né? Vamos lá, nós vamos colocar a vagem e a cenoura que já estão cozidas. Nós vamos colocar o tomate. Tem tomate na receita? Tem, né? Fui eu que pedi tomate. Porque tinha alguma coisa errada nessa receita, tá? Se vocês quiserem, em vez de colocar a cenoura cozida, picada, vocês podem colocar a cenoura ralada, crua, né? Olha, neste caso aqui, a vagem também tem proteína. Não sei se vocês sabiam. Esse feijãozinho que tem dentro da vagem, ele é uma proteína também, tá? Nós vamos colocar um pouquinho de alho. E vamos dar uma misturadinha com cebola. Eu não vou colocar mais cebola, que tem muita cebola aqui. As nossas cebolas que nós compramos aqui foram muito... Obrigada, obrigada. Então aqui nós temos a hortelã picadinha. Então se vocês quiserem modificarem aí. Tá? E o azeite de oliva. Azeite de oliva e sal. A gosto, tá? O azeite de oliva também tem proteína, assim como a azeitona. E a quinoa também tem proteína. Ela é mais proteica do que energética, não é isso? Aqui não é como o arroz que é mais energético que proteico. Aqui não é mais proteica que energética. É um grão muito bom de a gente introduzir na alimentação. Nós aqui fazemos tabule. Eu que inventei essa história do tabule, tá? Dos tabules diferentes. Eu faço tabule de aveia. Então a gente faz aquela saladinha de tudo ralado picadinho. E joga aveia em vez de jogar o triguilho. Pode fazer de aveia, de quinoa. Você pode usar o amaranto em flocos. Você pode usar o trigo em flocos. Inventa. É muito gostoso inventar. Às vezes não dá certo, sabe? Mas a maioria das vezes não dá certo. A gente dá uma inventadinha. Olha, essa é a nossa saladinha de quinoa. Pode pôr limão. Então, o que mais que a gente poderia colocar? Dá pra colocar... A cenoura... Hã? A gente pode colocar alface picadinha. Alface picadinha. Pepino picadinho fininho, né? Pimentões coloridas, se a pessoa gostar de pimentão. Tá bom? Bonitinha, né? Essa salada aqui já ficou pronta. A gente pode colocar alface picadinha.